Como perder gordura e ganhar massa muscular? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, até deu um sorriso no rosto aqui para responder ela. Vai ser sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. E também no final do vídeo eu vou falar como é possível um atleta ser obeso. Como é que pode aquela pessoa praticante de exercícios físicos intensos que tem uma alta taxa de gordura no corpo, que é obesa, apesar dos exercícios físicos. Você quer entender? Então acompanha esse vídeo até o final, que vai ser sobre isso que eu vou falar e vou explicar. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal, clicar aqui em inscreva-se e depois clicar no sininho. Sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube te notifica. Ele vai te avisar sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. Eu abordo sobre diabetes, tireoide, obesidade, emagrecimento, hormônios em geral, recortisol, prolactina. Então se você gosta desse assunto, se inscreva aqui e vamos para o vídeo. Antes de começar, eu vou te pedir também para colocar aqui nos comentários. Se você é do tipo da pessoa que ganha massa muscular com facilidade ou que perde massa muscular muito rápido, ou que ganha gordura, coloca aqui que eu quero saber também. Eu leio todos os comentários e é bem interessante ter esse retorno, esse feedback de vocês. Para a gente começar esse vídeo, o primeiro ponto é entender, será que isso é possível? Será que é viável você ganhar massa muscular sem perder gordura? Para você adquirir massa muscular, para fazer um anabolismo, tem que ser um déficit calórico positivo. Você tem que consumir mais do que você vai gastar, além de fazer atividade física, além de ter uma nutrição adequada, mas você precisa fazer um anabolismo. E muitas vezes nesse anabolismo, você também vai ganhar um pouco de gordura. E para você perder gordura, fazer o catabolismo, é fazer um déficit calórico negativo para queimar a nutriência, queimar gordura, você também muitas vezes vai perder a massa muscular. O grande ponto aqui, para definir o que vai ser feito, é você decidir o que vai priorizar. Se vai priorizar a queima de gordura, o catabolismo, você vai priorizar o ganho de massa muscular, o anabolismo. Um grande ponto aqui para definir é ver a composição corporal do paciente, que pode ser feita através de uma bioimpedância, pode ser feita através das pregas cutâneas, e também através de densitometria, para ajudar nesse processo de definição no que o paciente precisa mais no momento. E através disso, você vai fazer, vai traçar a sua estratégia, sempre evitando também os extremos. Nunca fazer um déficit calórico muito grande, que o paciente vai acabar perdendo muita massa muscular, e também nunca fazer um excesso, um anabolismo muito grande, que vai também ganhar uma grande quantidade de gordura. Você vai achar aí um meio termo. Tem um exame que ajuda a ver o gasto calórico em repouso, que chama calorimetria indireta. E por isso é importante, mesmo quando você quer perder gordura, quer fazer um catabolismo, você fazer também o ganho de massa muscular, porque a massa muscular ajuda na taxa metabólica basal, no consumo de calorias. Então, é um aliado para você nessa fase aí. Outro ponto é avaliar a quantidade de exercício físico que o paciente está fazendo, além das calorias que ele ingere, além de todo o aporte nutricional. Qual exercício físico que é melhor? Se for para ganho de massa muscular, atividade anaeróbica predominante, ela acaba sendo melhor, porque é contra a resistência, ela favorece o anabolismo, o aumento da massa muscular. Se for para perda de gordura, a melhor atividade é o exercício aeróbico, aquele que o paciente faz aí, principalmente de moderada intensidade. Tem um teste para determinar a sua capacidade máxima de oxigênio, que você consegue inspirar durante a atividade física, chama teste cardiopulmonar de esforço, ou também ergoespirometria, que através disso é um aliado para conseguirmos definir qual exercício você consegue atingir a sua frequência cardíaca para conseguir sim queimar as gorduras. Via de regra, você tem que fazer uma frequência entre 60% a 75% da sua frequência cardíaca máxima, e a determinação dessa frequência cardíaca máxima vai depender do sexo, ou masculino ou feminino, e também da idade. É feito um cálculo aí, se for mulher menos 226, menos idade, vezes 0.6, que seria a frequência cardíaca mínima para queimar gordura, e vezes também 0.75, que seria a frequência cardíaca máxima, que você conseguiria queimar gordura. E no homem, esse número, em vez de ser 226, é 220, e o cálculo é o mesmo. Eu vou colocar um exemplo aqui para ficar mais claro, e também com uma idade aí, e com um gênero, para você conseguir determinar isso, e também um profissional de educação física consegue te ajudar aí nesse processo de determinar qual que é a melhor atividade. Também é fundamental você ter um aporte nutricional adequado, com umas calorias vindas de proteínas, pelo menos 1,5 gramas de proteínas por quilo diariamente na sua dieta, em intervalos aí periódicos, pelo menos de 3 a 4 horas, para garantir essa ingestão. Suplementos alimentares com base em proteínas, se você não conseguir fazer esse aporte da dieta, para quem tem uma rotina aí muito corrida, também pode ser bem-vindo aí, principalmente o e-protein, BCAA, se tiver uma alta concentração de leucina, que ativa a emitor, que é uma via anabólica, para você conseguir ganhar massa muscular. Também é fundamental fazer um check-up hormonal, você verificar se não existe nenhuma deficiência, como é que está o seu metabolismo por inteiro, se existe alguma deficiência de testosterona nos homens, que pode aumentar a massa gorda e diminuir a massa muscular, e também nas mulheres, principalmente do estradiol, como é que está as gônadas, testículos dos homens, os ovários das mulheres, se tem algum tipo de hipogonadismo, que é uma deficiência hormonal, que possa estar interferindo nisso, como é que está a função da tireoide e tudo mais. Então, o endocrinogista consegue te auxiliar nesse processo aí, verificar como é que está o teu corpo inteiro. Também é muito importante fazer uma ingestra hídrica adequada, para o seu corpo conseguir funcionar melhor. E o sono, pelo menos 6 horas, o ideal seria 8 horas, já foi comprovado que o sono interfere nas quantidades de leptina, que é o hormônio da saciedade, está intimamente ligado com o processo de obesidade, e com o processo de inflamação. Então, o sono é o nosso grande aliado nesse processo. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que pode um atleta ser obeso, um praticante de atividades físicas extremas, ser obeso, ter uma alta quantidade de gordura corporal e baixa massa muscular? Para responder essa pergunta, se você ficou até aqui, você merece saber, eu vou precisar explicar sobre as vias metabólicas e como elas acontecem. Quando o corpo está sob uma atividade física muito elevada, uma capacidade aeróbica e uma frequência cardíaca muito aumentada, 85%, 90% do seu potencial, você acaba utilizando a massa muscular como fonte energética. Você bloqueia a quebra de gordura para esse processo, porque o corpo libera muito ácido lático, que faz com que a gordura não consiga ser utilizada como fonte energética. Então, quando você está se submetendo a uma atividade muito desgastante, com uma capacidade aeróbica muito alta, o seu corpo não utiliza oxigênio para fazer a liberação da gordura, e sim ele pega o músculo. Então, é por isso que pode existir, sim, um atleta obeso, com uma alta concentração de gordura corporal, porque ele acaba utilizando o músculo como fonte energética e não a gordura. Então, o segredo para isso é você nunca fazer atividades muito desgastantes, sempre manter aquela meta ali entre 60 e 75% da capacidade cardíaca. Se você gostou dessa dica, gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui e também compartilha para ajudar o conteúdo a ser distribuído. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!